O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo No Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Eu estou amando fazer parte do editorial em foto da Ciclo Perfil Os menores me convidou para fazer parte dessa foto E eu amei, estou amando a experiência de poder fazer as fotos aqui na praia que eu amo estar Os girais de semana E na semana quando eu tenho tempinho Que é a praia de Ipanema O Rio de Janeiro logo ali no fundo Morro com os dois irmãos E essa vista maravilhosa com essa paz com essa energia cultiva Estou amando Essa vista maravilhosa Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço A Bahia já me deu Rego e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Viram lá o nosso ensaio Na quarta edição Da revista Perfil Obrigada Aquele abraço Obrigado.